O que começou com um simples quadro virou caridade, porque agora na quarta-feira todo mundo come, cara, ninguém passa mais fome nessa TV na quarta-feira. Nosso quadro agora premiado tá no ar. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável, pra você levar dois valer o moço, pra você e pra sua família. Atenção! Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ah, valeu! Alimentação, mas valeu! Tá ótimo, isso é que importa. Como é seu nome? Tiziane. Tiziane? Isso. Qual é o teu bairro, Tiziane? São José. São José! Um beijo pra você e pra todo mundo que tá na sua família aí, tá? Obrigada! Quem tá aí em casa com Tiziane? É linda! Ah, mentira! Não sou não, é maquiagem, não se engana, Tiziane! Você arrasa! É um arraso! Quem vai arrasar é você lá na Ed, comendo comida saudável. Obrigada! Tá bom? Fique feliz! Um beijo, Tiziane! Ed, muito obrigada! Obrigada a vocês, viu gente? Até a próxima quarta! Um beijão! Ela vai continuar servindo a comida, a gente vai continuar dando o prêmio, ela vai continuar distribuindo a comida e você que tá aí do outro lado, a gente volta aí em definitivo com o nosso quadro Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos. Doze horas e vinte e seis minutos, a gente volta em definitivo com o Emerson Santos, que agora vai levar prêmios do Variedade Salmo 91, lá pro Nova Esperança 2! Porque ele entrou rápido e agora ele volta em definitivo, hein, Emerson? Márcia! Estou de volta e já vou subindo aqui nessa escada aqui, eu estou na Rua 2, no Nova Esperança, estou chegando na casa aqui da nossa amiga, vem cá mulher, vem cá, qual o teu nome? Tatiane. Tatiane, você mora quanto tempo aqui nesse bairro? Mais de oito, nove anos. Nove anos, né? Estamos ao vivo aqui, ó, na TV aqui, Rui, mostra aí, aí é o quarto de quem? Da criança, é? Da sua filha? E aqui, tem aqui um menu, deixa eu ver aqui, tem um arrozinho escorrido, aqui o cozidão, mas bateu na panela já, né? Já tirou a pressão? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui pra mostrar, olha aí, Rui, olha que maravilha, eu tiro essa tampa aqui, mostrar aqui pra vocês aqui, ai meu Deus, tá apanhando, dois a zero pra tampa, pronto, tá aí, ó, olha o cozidão, cozidão, comida caseira, deliciosíssima, isso é o menu do dia, aqui na casa dos nossos telespectadores do programa da comunidade, o único programa do norte que leva prêmios, bate na porta do telespectador e leva prêmios. Quer ganhar prêmio? Quero. Quer mesmo? Quero. Então pronto, seguinte, ele tá te olhando ali, viu, e é lançamento, viu? Lançamento. Seguinte, a senha de hoje, você sabe que tem o nosso menu saudável no programa da comunidade, eu quero saber a receita do dia de hoje. Qual é? Olha a mulher, qual é? O estrogonofe de Tucumã. Tem certeza? Absoluto. Vai fazer em casa? Vou fazer. Então pronto, manda beijo pra quem? Pra toda a minha família. Tá pronto. Será que eu? Ah, espero que sim, né? Ganhou! Aplausos! Ganhou esse prêmio aqui da Lá de Validade Salmo 91. Obrigado pela audiência. Obrigado também, obrigado, tá? Então pronto, então vamos que vamos, Rui. Vamos pra última casa aqui. Estamos na Rua 2, aqui no Nova Esperança. Essa rua aqui de telespectadores, que assiste o programa da comunidade. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. E eu vou pra esta casa aqui, né? Traz aí o prêmio aí. Vou nessa casa aqui. Tudo bem? Tudo. Qual é o teu nome? Nicole. Nicole. Nicole, onde é a casa? É ali em cima. Ah, é, subindo tem cachorro não, né? Não, né? E esses meninos, são os teus irmãos? Primo. Ah, são tudo primos, né? Deixa eu ver aqui. Eita, olha só. Tô chegando, tô chegando, família. Tô chegando. E eu tô sentindo, tô ouvindo o cheiro aí de panela de pressão. Com certeza. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Que vista, hein? Olha a vista dela. Olha, maravilhosa. Cadê a rede aqui? Não tem uma rede não preguiçosa pra deitar? Não, no momento não tá. Não, né? Olha aí, nós estamos ao vivo aqui, ó. Tá aqui a TV. Tudo bem? Tudo. Qual teu nome, amiga? Clícia. E o nome dela? Dele. Kaique. Kaique, ah, cabelo grande. Aí tem mais aqui. Tudo filho? Não, não. Esse aqui, esses dois são meus filhos. Ah, tá. Teu nome não é May, não, né? Hã? Teu nome não é May, não, né? Não. Não, né? Ah, tá bom. Teu nome é? Clícia. É porque a May é mãe de multidões lá da TV, sabia? Ah, tá. É, isso aí. Seguinte, vamos lá. Aqui tem um franguinho, né? Descongelando. É, tem farofa de banana. Caca de banana. É mesmo? É. Farofa? Olha, que delícia. É que é, vem explicar aqui. Hein, rápido, mulher. Farofa de banana, como é que é isso? Casca de banana? Isso, é casca de banana com sardinha e ovos. Isso é uma farofa? É uma farofa. Tu sabe que eu vou ficar aqui, né? Pra comer. Muita convidada. Então, pronto. Família, é o seguinte, hoje nós estamos acelerados hoje. Seguinte, você sabe que todas as quartas-feiras nós temos um menu saudável no programa da comunidade com a Ed Sabor Natural. Só que hoje teve uma receita deliciosíssima e diferente. E eu quero saber o nome da receita. Estroganope de Tucumã. Tem certeza? Sim. Quem manda beijo pra quem? Pra todo mundo da Rua 2. Então, pronto. É casado ou sou o quê? Casado. Beijo pro meu marido. Beijo pro Josivan. Josivan. Seguinte, será que ela acertou? Com certeza. Vai fazer a receita? Vai mesmo. Você vai fazer aquela receita também? Sim, sim. Ah, que maravilha. Será que ganhou? Será que ganhou? Ganhou! Aplausos. Foi esse maravilhoso jogo de panelas. Lançamento. É até vermelhinho aqui, ó. É bacana. Obrigado pela audiência, tá bom, amiga? Obrigado também. Obrigado, 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 família, pela audiência. Vocês continuem assistindo o programa da comunidade. É o programa completo, viu? Manda beijo pra Márcia. Beijo, Márcia. Então, pronto. Agora eu vou encerrar daqui com essa visão maravilhosa. Olha essa paisagem maravilhosa aqui do Nova Esperança. Olha os vizinhos aí, ó. Todo mundo assistindo a programação, assistindo o programa da comunidade. Eu vou ficando por aqui porque sexta-feira eu estou de volta com um quadro na minha casa. Agora com muitos prêmios da Loja Variedade. Salmo 91. Volto contigo aí nos estúdios. Diva da comunidade. Márcia Lasmar. Ei, tu dá uma sorte danada, né? Eu só não fico pior e mais triste por causa dessas sorte que tu dá de pegar uma vista dessa porque eu enchi a barriga de estrogonofe de cogumelo com tucumã. Só aviso. Semana que vem tem maio. Olha, é sexta-feira, né? Sexta-feira tem mais na minha casa agora. Fica ligado. Doze horas e trinta e um minutos. Ah, eu ouvi a freada e falei, é o cofre de novo. Não, é polícia. Ronda policial do programa. O militar de uma força armada foi preso em flagrante depois de tomar de assalto uma motocicleta na Redenção, zona centro-oeste da capital. O suspeito, que estava na companhia de um adolescente, praticou o crime usando uma arma de ar comprimido. Quem conta pra gente em detalhes é o Valdir. Adriano, Valdir. Márcia, na noite desta terça-feira, um militar da Força Aérea Brasileira foi preso em flagrante por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária aqui do bairro de Novo Israel. Segundo informações da polícia, ele e um adolescente de 17 anos roubaram, na realidade, a motocicleta de um homem lá no bairro da Redenção. E quando estavam em fuga, passando pela Avenida do Passarinho, também conhecida como Roxana Bonesse, foi quando teve a atuação dos militares aqui da 18ª CICOM. Como é que foi esse trabalho? Foi patrulhamento, né? Isso, a gente teve a determinação do comandante pra fazer essa atuação nos setores 7 e 8. E a viatura 6261 tava em patrulhamento lá, na situação. observou os dois elementos de atitude suspeita na motocicleta, tentou fazer parada, eles empreenderam fuga até o final do Igarapé do Passarinho, no rumo do Galileia, e conseguiram interceptar os elementos. O menor, ele tava com a pistola simulada de arma de fogo na cintura, constataram que a motocicleta era roubada, e os dois foram conduzidos aqui pro 18º DIP. Agora o trabalho, assim, exitoso dos policiais militares, porque essa moto foi roubada por volta das 19 horas, e cerca de apenas uma hora depois vocês já conseguiram recuperar, né? Positivo, a gente tava com essa informação da moto roubada, repassada aí na rede de rádio. Só aguardamos a confirmação durante a abordagem, quando a guarnição da 6261, composta pelo sargento Wagner Valle e o soldado Francisco Chagas informaram, a gente já de pronto repassou que era a motocicleta que tinha sido roubada lá na área da redenção, na área da 17ª SICOM, e aí foi feita a condução dos dois elementos até o 18º DIP. Pois é, o fato é que esse militar, identificado como Sheldon Lima, de 19 anos, já foi confirmado, inclusive, lá no 10º DIP, onde aconteceu o crime também, já foi confirmado que ele era militar da FAB, e aí foram feitos procedimentos legais sobre o crime de roubo majorado. A arma usada no crime, na realidade, se tratava de uma pistola de ar comprimido que foi usada aí pra intimidar a vítima durante esse roubo ontem à noite no bairro da redenção. Então, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Militar da Força Aérea Brasileira, estava trabalhando, tinha lá o seu salário, podia seguir carreira de militar, se dedicando, podia chegar a coronel. Olha a besteira que faz, olha a besteira que faz, olha que situação. Agora, a família vê um militar, ele com certeza não deve ter antecedente criminal, porque pra você entrar na Força Aérea tem toda uma série de documentações e critérios pra você poder ingressar em uma das nossas Forças Armadas, e a gente vê um rapaz desse que tinha uma vida inteira pela frente preso por assalto. É uma pena, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, posso estar muito enganada, mas se não for usuário de entorpecente, infelizmente, porque só isso explica, uma pessoa que está direitinho, trabalhando, não vai roubar, não vai roubar moto desse jeito. 12 horas 35 minutos. Na tarde de ontem, uma loteria, uma casa lotérica foi assaltada por quatro bandidos no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O grupo aterrorizou funcionários e levou 90 mil reais. Valdir esteve lá também e traz pra gente os detalhes. Valdir. Pois é, Márcia, esse crime aconteceu no final da tarde de terça-feira. Segundo informações de policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano, que atenderam essa ocorrência, quatro homens chegaram aqui à loteria em duas motocicletas não identificadas. Dois deles ficaram do lado de fora e outros dois renderam funcionários que passavam na hora da saída aqui da loteria. Essas vítimas foram aterrorizadas durante o assalto. No total, foram levados 90 mil reais aqui dessa agência. Como é que foi essa situação ontem? Os funcionários ficaram apavorados aqui? Bastante, bastante apavorada, né? Que devido a isso nunca ter acontecido aqui na loteria, então, pela primeira vez, então isso foi um espanto pra todos eles, né? Como é que foi a ação no final da tarde, eles chegaram aqui e renderam todo mundo? É, quatro horas da tarde, né? Quando ia saindo a funcionária pra ir pra casa, aí eles já estavam esperando, sentados, fingindo que estavam... Fingindo que eles estavam a chamar, que a senha chamasse eles pra ser atendido. E aí, como é que foi a ação deles com os funcionários? É, só a moça, só a supervisora que eles foram agressiva, bateram nela um pouco, né? Não tem acontecido isso aqui? Não, não. Primeira vez. As câmeras de segurança registraram toda a ação e elas devem ajudar nas investigações junto à delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, que também fica aqui no Alvorada. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Cabra safado, né? É por isso que tem gente que bate até tirar a vida. Deus me perdoe, meu Deus, que eu sou contra, mas a gente ainda assim se questiona. Precisava ter batido na menina? Precisava ter batido na... Olha aí, olha a cena, olha a cena. Olha aí o momento em que ele dá na cabeça dela, dá uma coronhada na cabeça dela. Pega a arma e acerta a cabeça da supervisora. Pra que fazer isso? Esse rapaz, a gente só pode... Uma mulher, tava todo mundo colaborando, ela já tava lá toda encolhida, intimidada, oprimida, e ele ainda vai lá só pela maldade. Porque tem gente que tem muita maldade no coração. Eu até acredito que tem assaltante que não tem maldade no coração. Ele tá numa situação de desespero, por causa de uma vida desgraçada que teve, que não justifica, nada justifica. Mas tem gente que tem maldade no coração. Pra mim, um cabra desse, que bate na mulher, mulher já rendida, já oprimida, é porque é um cabra que tem muita maldade no coração. Aí você vê quatro envolvidos. Dois entraram e os outros dois deram suporte lá fora pra poder avisar caso tivesse polícia, caso aparecesse algum carro, alguma coisa. Aí eles renderam ali o funcionário e o funcionário, olha lá, deu a coronhada. Olha o momento, olha o momento. Olha o momento. Olha o momento. Eu não precisava ter feito isso. Isso é um cabra sem vergonha. Isso aí era pra apanhar na cara da mãe. Esse de capacete que tá com o revólver na mão foi quem deu a coronhada. Quem deu a coronhada. Você vê o momento em que os quatro fogem. Você viu o momento em que os quatro fogem. Você tá vendo aí já um dos envolvidos ali sem o capacete. Outro envolvido sem o capacete. Mas nas imagens do circuito interno dá pra ver melhor os trejeitos, o andar deles. Porque às vezes quem reconhece é vizinho, é amigo. Quem tem contato sabe quem é a pessoa, mas que de repente a gente aqui não consegue identificar o rosto com nitidez. Mas quem conhece as pessoas consegue identificar. Então é muito importante que você ligue pro 181. 181, 181, ligue pro 181 e denuncie o paradeiro desses quatro indivíduos. Pessoas perigosas que ameaçaram uma supervisora e um funcionário. Olha o outro aí que deu suporte na moto. Lembrando que existe um quinto suspeito que parece que estava num carro, tá? Quatro foragidos, cada dupla fugiu com moto e um quinto fugiu no carro. Outros detalhes desse assalto que aconteceu nessa casa lotérica no Alvorada 1. Você confere às 6h20 da noite no Jornal em Tempo, inclusive com as imagens do carro que também deu suporte pra esse assalto. Se você sabe onde eles estão, onde estão essas quatro pessoas, ligue pro 181. Olha só, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente ainda segue com notícias daqui de Manaus, do estado, do mundo inteiro, com o nosso minuto redação lá do Portal em Tempo. Roda pra mim. Olá, Márcia. Olá pra você que está acompanhando o programa agora. E a programação da TV em Tempo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que pune quem divulgar imagens de cadáveres na internet. A divulgação de imagens de cadáveres, segundo o autor do projeto, o deputado Cícero Almeida, casa danos irreparáveis ao sentimento da família, amigos e da coletividade. E interfere de forma negativa na boa lembrança e respeito que se guarda em relação à memória do morto. E a partir dessa quarta-feira, a gasolina vai ficar mais cara. O aumento de 4 centavos deve ser repassado gradualmente pelos donos de postos de combustíveis. O produto deve custar ao bolso do consumidor 4,52 reais. Pacientes que precisam fazer exames de tomografia no Hospital João Lúcio, que é referência em atendimento neurológico, estão sem assistência porque o aparelho da unidade está quebrado há um mês. A Suzano informou que a máquina está em manutenção, pois danificou devido a uma goteira. E ainda segundo o órgão, não há previsão de quando o hospital voltará a realizar os exames. E você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias? Acesse o nosso site no entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais no arroba Em Tempo Oficial. Muito obrigada, Isabela, por ter trazido informações da nossa redação, Portal Em Tempo. Você continua com a nossa programação e não se esquece, às 6h20, tem o nosso Jornal Em Tempo. A gente se despede aqui com as fotos de quem mandou aí pelo nosso WhatsApp. Quem mandou fotos pelo WhatsApp, vídeo, roda pra mim. Oh, meu Deus do céu, olha só que coisa mais fofa. É muito bico. Meu Deus, é muito cabelo, Senhor. Que azia que deu nessa mãe, esse menino. Coisa mais fofa, família reunida. Todo mundo aí, ah, selfie do boné. Tá bom, selfie do boné? A dupla dinâmica ali, né? Espero que estudem, hein? Espero que estudem. Pessoal de cachorro... Eita, duas pessoas... Ah, foi do shopping ontem! Bati ontem na saída do banheiro, eles estavam me seguindo, né? Eles estavam me seguindo. Eu tô vendo vocês aí, um beijo, ver todos vocês. Olha ali, assistindo o programa de hoje, assistindo o programa hoje. É muito cachorrinho! Olha ali, ó. Eita, lá no zoológico, gente. Obrigada! Amanhã tem mais programa da comunidade. É um prazer ter vocês todos os dias. Tchau! Eita, lá no zoológico, gente. 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 Obrigado.